A Liga de Desenvolvimento Olímpico continua com grandes jogos. A competição trouxe à quadra torcedores, até de equipes rivais, como o ex-prefeito de Paraíso, Valdir Marcolini, que é torcedor do Fluminense, mas foi assistir ao jogo do Flamengo. Nesta partida, contra o Tijuca, aliás, um clássico carioca. A paixão pelo Flamengo trouxe um dos mais fanáticos torcedores da equipe rubro-negra até a Arena Olímpica pela primeira vez. Zé da Galera veio acompanhar o seu time de perto, e o pior é que ele está dando sorte, porque o time do Flamengo está conseguindo a virada no placar e vai em busca da invencibilidade na competição. A gente que viu isso aqui sair do chão e ver o que está acontecendo aqui hoje é uma coisa muito emocionante. Espero que todo mundo cuide desse bem nosso aqui, que é uma coisa que está sendo mostrada para o mundo inteiro. Como é que é a alegria de ver o Flamengo em quadra, pertinho de sua casa aqui? Imensurável essa alegria, viu? Eu estou aqui nas nuvens, posso dizer. Em quadra, Zé da Galera viu o Flamengo vencer mais uma e manter a invencibilidade na competição, com grande atuação no terceiro e quarto quartos da partida, onde chegou a haver 17 pontos. A equipe, dirigida pelo competente técnico Paulo Chupeta, segue firme na liderança e está com um pé no hexagonal final da competição. A equipe está tentando manter uma harmonia, um equilíbrio, mas não pode oscilar muito. Então eu tento, o mais breve possível, sabe, esse momento ruim, se abreviar o mais rápido possível, porque senão você tem muito tempo no momento ruim e dá chance do adversário. E hoje o nosso time desconcentrou totalmente. Graças a Deus eu tenho um banco que disse presente, onde eu ganhei o jogo e o banco sendo efetivo hoje. Com relação ao futuro da geração, você acha que esse realmente é o trabalho, né Paulo? A gente vê que tem jogadores aqui que provavelmente vocês vão usar no principal do Flamengo. Olha, muito em breve, porque esse trabalho da Liga, do movimento olímpico, é muito importante. Você vê o material humano, nós temos nessa fase. Nós temos uma outra fase que começa outra semana. Então são jogadores de talento, precisam ser lapidados e precisam ter chances também nas equipes do Brasil. A gente precisa ficar importando a estrangeira para jogar. Então nós temos um caminho a esse. O trabalho que o Lula vem fazendo é um trabalho muito sério, com o apoio do Colos, né? E por isso que vai ganhar o basquete brasileiro. Um dos destaques do Flamengo, o jogador Fred, lembra um grande nome do basquete nacional, pelo visual. Acho que nas três partidas anteriores, nesse torneio, a gente não começou assim, não teve partida que a gente começou. Deu um branco na equipe, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo com a gente. E depois acho que com mais calma, o Chupeta soube controlar isso bem. Com mais calma a gente foi chegando, foi respirando, foi atacando com calma, foi sabendo atacar. Contra a armadilha de defesa que eles fizeram contra a gente no começo, deu muito certo. Então acho que depois a gente ganhou porque a gente teve calma, respirou e falou, não, vou atacar com calma, vou defender bem para ganhar esse jogo. O visual tem a ver com o varejão ou é mera coincidência? Não, era coincidência. Eu deixei o cabelo crescer desde os 12 anos, assim, eu nem jogava basquete e nem curtia o varejão, nem conhecia. Mas depois veio o apelido, veio a comparação e eu adorei. No final do jogo, os jogadores do Flamengo entregaram ao torcedor símbolo rubro-negro de Paraíso, uma camisa para a alegria de Zé da Galera. No final do jogo. Obrigado.